Uma peregrinação para encher os seus olhos com a beleza e o seu coração com fé visitando três países, Holanda, Alemanha e Portugal. Amsterdã, famosa por seus canais, pontes e monumentos e o caminho da Alemanha, encontrando com as relíquias dos três reis magos Schoenstads, onde rezaremos na mãe três vezes admirável, o castelo que inspirou Disney na criação do Castelo da Cinderela, a capela original de Nossa Senhora, desatadora dos nós, e encerraremos com o abraço de Nossa Senhora em Fátima e Lisboa. Saída 11 de maio de 2020. Ligue de segunda a sexta-feira das 8h30 às 18h para 0, operadora 11-3257-9511. Viaje comigo! Encontre o seu dia, venha com Cristo se encontrar Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Olá! Durante um ano inteiro, nós estivemos juntos no programa Encontro com Cristo, um programa feito para anunciar para você o amor de Deus. Muito obrigado por você fazer parte desta nossa família Encontro com Cristo Lembre-se sempre Um ano chega ao fim Mas nós podemos dar graças ao Senhor Porque apesar dos problemas Ele é a nossa força Com esta certeza Levante a sua mão Olhe para Jesus misericordioso E reze comigo Jesus Eu confio em vós Eu sou o padre Alberto Gambarini Parco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Quero que você me mande um vídeo selfie Falando como foi este ano Com o programa Encontro com Cristo É muito fácil Você pode gravar no próprio WhatsApp E mandar o vídeo para nós De no máximo 30 segundos Mande para 11 957 71 2329 Santo Ambrósio diz Quando te sentires angustiado Acredita que há saída Sem reclamação É hora de ires invocando e rezando Sem te entregares Em queixas Peçamos o Espírito Santo Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Quero propor para você um desafio de ficar uma semana sem reclamar Talvez você diga Já tentei e não consegui Li muitos livros e participei de palestras Mas fiquei somente nas boas intenções Não vou dizer para você que é fácil não reclamar Mas é possível O desejo de não reclamar já é uma coisa boa Livros e outros meios nos dizem o que fazer Porém não podem dar o poder para mudar a nossa atitude negativa Quem tem este poder é Deus O que é que faz você reclamar mais? Coisas do passado? Presente? Futuro? Tudo? Com certeza em algum momento desta semana Você e eu iremos reclamar por algo Nesta hora Tenha junto de você ou decorado o Salmo 117, versículo 6 Comigo está o Senhor Nada temo Guarde na mente Repita com os lábios Não faça isso mecanicamente Mas com o coração Lembre-se Você repetirá a palavra de Deus Se você não conseguir Errar uma vez, duas vezes Não se acuse Não diga Não consigo Não desista Pelo contrário Pegue novamente o versículo Mastigue com o coração Com a mente Repita Com os seus lábios E entenda A gente reclama Pelo medo de algo real Imaginário Ou pela insatisfação com algo Aprenda a descobrir Deus é aquele que pode preencher o nosso vazio E nos dar a coragem de começarmos a mudar Mas mudar Para melhor Deus maravilhoso Deus bendito Nós pedimos o Espírito Santo Para que esta seja Uma semana Onde diminuam As reclamações Em nossa mente Em nossos lábios Em nosso coração Sim, ó Deus Que o Espírito Santo Nos ajude Nesta semana Para que a paz E a confiança No teu amor Esteja presente Em nossa vida Amém Tudo aquilo que se compartilha Se multiplica Estas palavras do Papa Francisco Nos ensinam Que o cristão Não quer somente receber Mas sabe partilhar E eu tenho a certeza Que você é uma destas pessoas Entre para a família Encontro com Cristo Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br Juntos vamos anunciar Jesus A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas que estão tomando remédios Ou tem parentes e amigos Nesta situação Vamos pedir Que Deus faça com que os remédios Sejam eficazes E tragam a saúde Peçamos também A intercessão De Nossa Senhora dos Prazeres Entrando em sua capela Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora Vamos pedir A benção da água Para que tomando Com os remédios Seja fonte de cura Para a nossa vida Deus maravilhoso E Deus bendito O teu filho Jesus Cristo Prometeu Imporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Que esta água Receba a benção Para se tornar Um medicamento espiritual Para trazer A saúde Para os teus filhos Amém Beba um pouco Desta água E depois Vá tomando Com os seus remédios E também Dando Para os enfermos Receba agora A benção de Deus Com a intercessão De Nossa Senhora Dos prazeres Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão De Nossa Senhora Dos prazeres Derrame A benção da saúde Pai Filho E Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Você tem problemas espirituais Depressão Dificuldades financeiras O que tem tirado a paz Do seu coração Deseja encontrar Uma solução Um remédio Que viesse ao encontro Das suas necessidades Leia o livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Do Padre Alberto Gambarini Para cada problema Ele nos dá Uma orientação Indica um tratamento Uma oração A decisão a tomar E as promessas de Deus Para o problema Adquira o livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Em nossa loja virtual Lojaencontrocomcristo.com.br Ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 E também Nas melhores livrarias Dia 23 de fevereiro Louvor Encontro com Cristo No Carnaval Com o tema Eu te levantarei Presenças Frei Gilson Padre Alberto Gambarini Cris Soares e banda Cris Soares e banda Eu te levantarei